Olá, pessoal do Mato Grosso, de Nossa Senhora do Livramento. No próximo dia 14, vou encontrar com você, profissional da educação, para a gente falar sobre uma palestra muito legal que diz respeito a você. Inteligência emocional, neurociência, como tudo isso influencia no nosso dia a dia, inclusive na educação. O que eu posso fazer para levar uma vida ainda mais feliz com a própria vida que eu tenho? Como extrair o melhor dela hoje em dia? A gente vai falar sobre isso e muito mais dia 14 aí na sua cidade. Um grande abraço a todos.